Neste dia 15 de abril de 2019, nós acompanhamos em diversos sites de notícias a manchetes com a consequência da notícia de que o Ministério das Relações Exteriores havia concedido o passaporte diplomático ao líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo, juntamente com sua esposa. Obviamente que a intenção de dar a notícia com esse tom foi fazer com que a população brasileira, todos aqueles que acompanham esses sites de notícias viessem a ser tomados por surpresa pelo fato de dizer ou de imaginar que o presidente Jair Bolsonaro, a equipe do presidente Jair Bolsonaro, na pessoa do Ministro das Relações Exteriores, estariam dando um benefício inapropriado para o Bispo de Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus. E, teoricamente, fariam uma associação. Ah, o Bispo Macedo é o dono da Rede Record, ele declarou apoio a Jair Bolsonaro, então agora eles estão tendo a contrapartida. Muito bem, vale dizer aqui, deixar muito claro, que o Bispo Macedo já tinha esse passaporte diplomático desde 2006, quando Lula foi reeleito. Esse benefício foi concedido para ele. E por que foi concedido? Porque o Ministério das Relações Exteriores entende que quem desenvolve um trabalho com comunidades brasileiras fora do país, que traga algum benefício para o seu país, para a sua nação, teria direito a esse passaporte. Esse passaporte faz com que a pessoa que tenha ele não passe por filas em aeroportos, não seja revistado, despasse alguma quantidade maior de bagagens, enfim. E, obviamente, que você pode, você que está nos assistindo agora, pode concordar ou não com esse benefício. Eu, particularmente, acho desnecessário para um líder religioso. Ele deveria, sim, passar por todos os trâmites que qualquer cidadão comum passa para fazer seu trabalho missionário, que seja lá fora do Brasil. Porém, isso é uma prática que vem de muito tempo. E o que aconteceu no dia 15 de abril de 2019 foi que o Ministério das Relações Exteriores renovou esse passaporte diplomático para Edir Macedo e a sua esposa, Esteve Zerra. Obviamente que ele já tem, desde 2006, já foram feitas várias vezes renovações desse passaporte diplomático dele. Então, muitas pessoas que leram as notícias, e eu li pelo menos em quatro portais, não tiveram acesso a essa informação, que ele já tinha esse benefício e que estaria sendo renovado. Apenas que o Ministro das Relações Exteriores alegou que ele teria o direito, porque ele desenvolve um trabalho fora do Brasil, com comunidades brasileiras, e isso faria com que ele tivesse mais facilidade para desenvolver esse trabalho. Nós sabemos que o Bispo Macedo é líder da Igreja Universal do Reino de Deus e que a instituição está presente em mais de 100 países. E o Bispo Macedo vive fazendo constantes viagens para fazer cultos, enfim, viagens missionárias ou do jeito que você quiser interpretar. Então, que fique muito claro, o Bispo Macedo não teve concedido o passaporte diplomático pelo Ministério das Relações Exteriores do presidente Jair Bolsonaro. Ele teve o seu passaporte renovado, tendo em vista que ele já havia tido posse desse passaporte no ano de 2006. Porém, nós temos aí uma imprensa completamente tendenciosa, completamente falsa, completamente sem credibilidade, que tenta implantar algo que, na verdade, não é verdade. Ok? Um grande abraço para você e até a próxima!